DMA Camila Cunha, Cassiano Cavaleiro Boa tarde Santa Maria, começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Cassiano Cavaleiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Boa tarde, eu sou a jornalista Camila Cunha e nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e região. E quem quiser interagir com a gente, manda uma mensagem no nosso WhatsApp 991 36 24 72. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1988. Nesse ano, houve a promulgação da Constituição Brasileira de 1988. E Ayrton Senna torna-se campeão mundial da Fórmula 1 pela primeira vez. Morre em 1988 o comunicador Chacrinha, ícone da TV e do rádio do Brasil. Mas nesse ano nasceram o youtuber Felipe Neto, as cantoras Rianas e Adele. E no dia 9 de fevereiro de 1988, ó, pouquinho tempo, hein, nascia o nosso convidado de hoje, o estilista Alisson Fernandes. Bem-vindo, Alisson. Seja bem-vindo, Alisson. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Quer dizer que fez aniversário faz pouquinhos dias hoje, né? Foi, uma semaninha quase. Isso aí. Vamos contar um pouquinho mais de quem é o Alisson. Vamos lá. A gente fez um pequeno resumo para contextualizar um pouco da vida do Alisson. Vamos lá. Alisson Fernandes é graduado em design de moda pela UFN, com pós-graduação em design de superfície pela UFSM. Como estilista e designer de moda, em ateliê de marca própria, ele idealizou e produziu vestidos exclusivos para todo o país e para eventos internacionais, como no Chile, na República Dominicana e no México. Como experiência, também foi responsável por três anos consecutivos pela abertura, através de um fashion show, de um dos maiores congressos de maquiagem do mundo, no maior evento de beleza da América Latina, Beauty Fair, em São Paulo. Em parceria com o maquiador Álvaro Dalla Fina, destaque brasileiro e internacional da maquiagem, ele assinou o estilo de um editorial de moda em Nova Iorque, através da coleção Golden Emirates. Recentemente, a parceria com o maquiador Álvaro Dalla Fina proporcionou mais um momento importante na carreira de estilista. A participante Carol Novaes, do reality show da Netflix, Casamento às Cegas Brasil, usou um dos vestidos da coleção Golden Emirates. No último episódio da série, Alisson foi procurado por Álvaro para assinar o stylet da modelo e influenciadora. A Alisson é estilista em seu ateliê, onde produz vestidos exclusivos e sob medida para clientes locais e de todo o Brasil. A Monark é especializada em vestidos e acessórios para noivas, com mais de três coleções lançadas por ano. A loja possui uma ampla diversidade de tamanhos. O Alisson é diretor criativo e sócio da Monark, então marca criada em 2019, em parceria com o marido dele, o Cássio Aguiar. E no próximo mês haverá o lançamento da nova coleção, com um novo posicionamento de vestidos exclusivos e com um showroom em várias cidades do estado. Isso aí, como já falamos, o Alisson é casado com o especialista em marketing estratégico Cássio Aguiar. E os dois são pais do pequeno Rian, de 5 anos, e do Eric, de 12 anos. Aí está um resumão, então, de quem é o Alisson Fernandes. Que joia, quanta coisa para a gente falar, né? Verdade. Por onde que a gente vai começar? Vamos começar pelo nosso DNA origem, que é realmente, assim, a gente quer entrar a fundo no DNA. A gente vê aqui que a criação, a moda, o desenho e o carnaval estão bem inseridos na tua história. Como é que isso surge lá na tua infância, assim, tipo, tu já gostava de rabiscar, de desenhar, de criar. Como é que surge o carnaval nessa vida? A minha inclusão na moda, assim, ele se deu a partir das minhas famílias, né? Que tinham confecção de malharia, na minha avó materna, e a minha avó paterna era costureira de casa mesmo, né? Então, aí eu já consigo me orientar na agulha, na máquina, conhecendo um pouquinho mais. Mas a minha inserção mesmo, assim, no mercado foi através do carnaval mesmo, né? Foi com o meu pai no Clube Dores, onde teve um tempo ali onde não tinha essa mão de obra na cidade, né? E ele começou a assumir algumas coisas e a partir de 2004 foi quando realmente eu comecei a desenhar as fantasias e produzir pro clube, né? As garotas chameguinhas. Que idade tu tinha quando tu começou a desenhar. Eu tinha 15 anos. Nossa. Tá, mas antes disso, lá na primeira infância, tu lembra de tu gostar de desenhar ou colorir alguma coisa meio artística ou não? Foi a partir dos 15 mesmo que tu deu esse palco? Não, não. Eu sempre fui ligado às artes visuais, assim, sabe? De pintura, de desenho, né? Sempre presente de aniversário, principalmente na minha madrinha, era conjuntos de lápis de cor, assim, canetinhas. Isso que me chamava muita atenção. Fiz muito tempo também aula no Emaete, né? De artes, então eu sempre fui ligado mesmo nisso. Mas de começar a desenhar mesmo, trabalhar com moda, foi na adolescência que aflorou mais isso. Que jóia. E como é que era a tua infância? O que tu fazia na infância? Tu cresce com quem na tua volta? Como é que era constituída a tua família? Tu tem mais irmãos? Tu é daqui de Santa Maria mesmo? Nasce em que bairro? Sim, eu sou aqui de Santa Maria, aqui do bairro Dores. A minha infância foi com a minha irmã e meus primos, né? A nossa família foi sempre muito unida nesse sentido. E o nosso núcleo era o Clube Dores, né? Então, eram amigos do clube, eram os primos. Isso sempre entrístico, assim, na família, né? E como que surgiu a oportunidade? Alisson, vou te dar a chance de tu desenhar a fantasia da rainha do carnaval, da rainha do chameguinho do Clube Dores. Como que chegou em ti essa oportunidade tão novo? Então, na época, quem fazia as fantasias das rainhas era o Goldman ou o Tadeu, né? Então, teve uma brecha ali que quem poderia fazer o chameguinho e as garotas chameguinhos, né? Que eram, no caso, os destaques das duas cortes, né? E daí, surgiu a oportunidade do meu pai pegar essa fantasia e começar a fazer. E ele fez, um estilista, na época, desenhou pra ele. E ele produziu. Ele confeccionava. Ele confeccionou. No ano seguinte, ele não conseguiu contato com esse estilista, sabe? Ele não... Era um cara que era de fora e vinha e só desenhava. E daí, meu pai começou a ficar desesperado, não achava quem desenhasse. Eu disse, não, vou tentar, né? Corajoso. E daí, peguei um desenho e coloquei por baixo, assim, outra folha, bem como é o início do desenho de moda mesmo, né? Colocando uma folha por cima e copiando o corpo. E daí, depois que eu fiz aquele corpo, só foi, sabe? E daí, o pai levou pra comissão do carnaval, porque eu era ainda menor, né? Não tinha essa responsabilidade. Levou, foi aprovado e a gente deu o start em começar as fantasias, né? E daí, no ano seguinte, o Godman faleceu também. E daí, ficou realmente essa brecha de não ter quem fizesse as fantasias, né? E a gente assumiu, de fato, então, as rainhas infantil, a rainha adulta. E até um tempo, eu fazia somente o desenho da corte infantil, Xameguinho. Eu fui assumir e fazer a fantasia um tempo depois também, né? E que daí, agora, já se faz em mais de 15 anos, né? Que a gente é responsável pelas fantasias, as rainhas. Com essa pausa agora, né? É, daí teve essa pausa agora que a gente tá torcendo que volte logo esse carnaval. E referências de carnaval, de fantasias. Tu tinha referências aqui de Santa Maria mesmo? Tu ia quando criança nesses... Porque eu lembro que tinha até concurso de fantasia, né? Tipo, nos salões. Santa Maria, ensino, no Cacharal. Exatamente. Ou era de TV, tu era vidrado, assim, em desfile da escola de samba. Tinha alguma coisa nesse sentido? Assim, eu tinha essa referência da própria família, né? De ser carnavalesca, assim, né? Meus tios, tanto pra família materna, paterna, eram do bloco Xamego, do clube. Então, sempre teve esse DNA de carnaval na família mesmo, né? A minha avó, essa que tinha malharia, ela fez muitos anos fantasias pro Xamego, né? Então, a minha irmã, quando era pequena, ela concorreu num baile de fantasias no clube. Que meu pai fez uma concha gigante, ela era uma sereia que ela vinha dentro, sabe? Então, aí, isso já tava no sangue mesmo, né? De tá no meio das fantasias, assim. E sempre participando, né? Indo no Santa Mariense, que tinha o baile municipal infantil, né? Indo ver as outras rainhas, né? Eu lembro de criança, assim, entrar na sala do carnaval do Clube Dores e tal esplendor lá da Kellen Caldas, né? Que foi nossa rainha adulta, da Luísa, Londero. Então, são coisas que me marcaram muito quando criança, assim, poder tocar na fantasia, né? Da rainha, assim, e... Tanto que eu tenho foto guardada, né? Tipo, do lado da rainha, tipo, olhando pra ela, assim. Mas as rainhas do carnaval eram um ícone, né? Eu lembro do meu sonho, e esse sonho não foi realizado, e agora não vai ser mais, né? Era ser rainha do carnaval. E eu me lembro que a gente ia nos carnavais e também nos bailes de fantasia e era aquele sentimento de encantamento. Aquelas meninas rainhas, elas pareciam tão distantes. Aquilo era tão surreal, né? É, pra mim, assim, o ápice da rainha do carnaval, acho que era o concurso da rainha do carnaval, que era quando a gente via elas de fantasia, né? Que isso acontecia, geralmente, acho que uma semana antes do carnaval, né? Então, tu ficava lá no Farrezão, lá no concurso, esperando o momento da fantasia, assim. Então, tipo, quando tu enxergava uma pena de pavão atrás lá do painel, lá, meu Deus, tipo, vai vir alguém com pavão, sabe? E eu quero contar, inclusive, o Alisson citou aqui a Kelly Caldas, que é a nossa colega, hoje âncora do nosso Jornal do Diário. Ela vai ser a nossa entrevistada na segunda-feira que vem. Ela vai vir aqui contar um pouco da trajetória dela aqui no DNA e vai falar também dessa passagem pelo carnaval. Inclusive, semana que vem vai ser meio que todo especial o carnaval também. Vão ser várias figuras relacionadas ao carnaval. E algumas rainhas também. Tem a história da Elisiane Rui, né? Que dormiu rainha do carnaval e acordou sem a coroa, porque deu uma movimentação, teve oficial da justiça no meio, mas depois ficaram duas rainhas. Então, assim, ó, quem gosta de carnaval, fica ligadinho no DNA. Inclusive, sexta-feira agora, a Yara Drusian e o Drusian vão vir o casal aqui conversar também a respeito do carnaval. A gente já está com um preview do carnaval. Já estamos com um preview. Não vai ter carnaval oficial, né, em Santa Maria, em nenhum lugar, em função da Covid, mas aqui no DNA a gente fica já em ritmo de carnaval para relembrar as histórias de carnaval. Queria saber, falando em carnaval, um carnaval inesquecível para ti. Da infância, assim. Vamos separar por fases da vida, porque senão vai ser difícil de escolher um só. Primeira infância, um carnaval, assim, que tem que ter traço na memória, assim. Eu acho que o carnaval meu de memória de criança é esse que a minha irmã foi, concorreu. Eu lembro do envolvimento da família do meu pai montando a fantasia dela, assim, que era uma pequena sereia dentro de uma concha. Em que ano foi isso, tu lembra? Eu acredito que era em 93, eu acho. E a Natália era muito pequena, eu tinha uns 4, 5 anos, eu acho, né, por aí. E eu lembro dela ganhar o troféu e eu ficar com o troféu e ela chorava e minha mãe mandava devolver o troféu. E foi um carnaval marcante, assim. Lembro da rainha infantil, que era a Lívia, também da casa. Então, de pequena, acho que é esse que marcou. E adolescência? Adolescência? Eu acho que foi quando eu comecei a aproveitar mesmo o carnaval com os meus amigos, assim, de participar do bloco pro Tiamamé, que era o bloco oficial lá do clube. E de aproveitar mesmo, assim. Daí depois começou a vir a responsabilidade, né? A gente tava trabalhando, derou pouco tempo essa transição. É, e daí depois eu comecei a assumir mesmo a responsabilidade de... Porque daí é o nosso trabalho, né, de chegar cedo, vestir a rainha, acompanhar a rainha até ela entrar dentro do salão, tanto adulta quanto infantil no domingo, né? E daí foram todos esses... A criação da fantasia da rainha, eu sempre tive essa curiosidade. Ela existe um tema, o clube te passa isso, o estilista tem total aval pra escolher? É, eu e o clube a gente sempre foi muito parceiros, né? Tanto quando o seu Kleber, ele era o diretor social, depois que ele se tornou presidente, e também agora quando o Adão Figueira se tornou presidente social também, eles sempre foram muito parceiros em me deixar aberto pra criar o tema do carnaval, né? Então, eu sempre levava pra comissão do carnaval ali, meados de outubro, duas ou três opções de tema, né? Já criando assim, olha, o chamiguinho vem nesse estilo, as rainhas vêm nesse estilo, e o salão vem nesse universo. E daí, ali nessa reunião, geralmente já era aprovado qual seria o tema do carnaval. E daí, depois daquilo eu estudava, né? Pra ver o que realmente, o que o chamiguinho seria, quais seriam as figuras da rainha. Ah, então tu escolheu o tema do carnaval de uma maneira geral. De uma maneira geral, eu era responsável por todo o projeto artístico do carnaval, né? Então, depois... Isso incluindo a decoração do salão, né? Isso, a decoração do salão também. Então, nesses últimos quatro, cinco anos aqui, que a gente assumiu a decoração do carnaval também, do salão, então a gente criava todo esse... Eu criava todo esse universo, assim, na minha cabeça, pra montar o carnaval que o clube queria entregar, né? Nossa, deve ser muito legal. É. Eu quero te lançar uma pergunta a respeito do... Também tu citou antes o Rainha do Carnaval, que era o grande ápice, assim, que as pessoas se reuniam. Era um evento que mobilizava centenas, milhares de pessoas. Era super competitivo ali na década de 90, início dos anos 2000. Parava a cidade e realmente as pessoas queriam saber, e as gurias queriam participar. Tá aí Camila Cunha, que não me deixa mentir, que sonhou com esse título. Poxa, mas eu sonhei, foi atrás, só que eu perdi na infantil e na adulta. Não quer dizer que eu não fui atrás. Foi atrás isso aí. Foi atrás. Mas a questão é, o que será que aconteceu que a gente perdeu um pouco esse... Essa vibração toda do carnaval? Eu sei que o concurso Rainha do Carnaval ainda segue vivo. A Yara Drusian segue firme e forte, inclusive, há seis anos que a gente não tem carnaval de rua em Santa Maria. O único vestígio de carnaval que a gente tem acessível para a população de Santa Maria é o concurso Rainha do Carnaval e é o Festival de Marchinhas Carnavalescas, também os dois da Yara Drusian, produzidos por ela. O que que... Sabe onde é que desandou? Queria saber a tua opinião, assim, o que que falta, de repente, para voltar a ser ou ficou lá atrás, virou uma época que nunca mais vai voltar. Quero saber isso de Alisson Fernandes e ele vai responder no próximo bloco. A gente vai para o intervalinho e já volta. Vacina é saúde, vacina é proteção Cuide de quem ama com todo o coração Vacina é saúde, é sinal de respeito Vamos lá, criançada! Coragem no braço, amor no peito Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos Vacinação infantil COVID, coragem no braço, amor no peito Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde Sindomed, Sindicato dos Médicos de Santa Maria Defendendo a categoria médica e a saúde de nosso município Conheça os serviços oferecidos aos médicos associados Ligue 3223 5011 No sábado e no domingo, com o Plantão Bay em 4 edições Os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes Trazem informações sobre o que é notícia na área policial O trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região E demais serviços de interesse público Plantão Bay, onde a informação não tira folga A DOC Imóveis entrou no mercado com o objetivo de não apenas vender Construir ou assessorar Mas entender as suas necessidades Fazendo parte da sua realização pessoal e da sua história Poder realizar seu sonho é o que nos motiva todo dia E com isso, estamos sempre buscando a excelência em todos os quesitos Para melhor atendê-lo Você planeja, idealiza e nós ajudamos a construir o seu futuro Procure Otávio DOC Imóveis nas redes sociais A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis Gaúcha Finger Com padrão de qualidade internacional Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório Grenoble Imóveis Planejados Referência no mercado Projetando sonhos com design e precisão Orlando Fração 118 Fone 3222-2280 Consulte sem sair de casa No pronto atendimento virtual da Unimed Santa Maria Se você tem um plano de saúde Unimed Santa Maria Sua videoconsulta sai por apenas R$ 1 É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria No seu smartphone E seguir os passos na tela É rápido, fácil e 24 horas Baixe o aplicativo e consulte agora mesmo Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário Nele você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo E pode consumir todo o conteúdo do Diário e do Bey e da TV Diário Tudo em um só lugar Baixe agora Disponível para Android Estamos de volta com o DNA A identidade da nossa gente Eu sou Camila Cunha E sigo ao lado do meu colega Cassiano Cavaleiro E do entrevistado de hoje O estilista Alisson Fernandes E a gente encerrou o primeiro bloco lançando uma questão ali A respeito de saudosismo De fases que foram vivenciadas com bastante animação aqui em Santa Maria Que era o concurso de rainha do carnaval Inclusive o carnaval de rua O carnaval de uma forma geral em Santa Maria Envolvia muita gente Envolvia muita paixão E de repente há seis anos a gente não vê vestígio de carnaval E nem muita organização para se voltar a ter um carnaval de rua Democrático Para a população de todas as classes curtirem E o concurso de rainha do carnaval Ainda é um dos poucos eventos resistentes em Santa Maria Mas igual a gente sabe que não é como no passado Que mobilizava tanta gente Pedir a opinião do Alisson Para saber Onde que a gente desandou Se é assim mesmo Se tu acha que é fase Que não volta mais Que ainda vai voltar Que tua opinião Então a minha opinião É que referente ao rainha do carnaval Dos antigos concursos que tinha Era uma pressão muito forte Em cima de cada candidata Eu acho que uma rainha adulta Ainda tinha um poder de assimilar melhor O que necessitava dela Mas para uma rainha infantil Era puxado Tu deixar uma criança ensaiando 45 dias ali Seis horas por dia Para um concurso Onde chegava Hoje sendo pai E também entendendo esse lado De uma cobrança Em cima de uma criança Completamente desnecessária Então eu vejo por esse lado Que eu acho até que É mais saudável A gente ter Um concurso mais descontraído Como tem hoje Sem tanta cobrança Como tinha antigamente E carnaval de rua Tu acompanhou Tu gostava Tu ia Tu não participava Sim, sim A gente participou Nos últimos anos A gente participava Da Barão do Itararé Eu desfilei No último ano De carnaval também Que teve Como destaque Num carro alegórico Eu acho que O carnaval Ele estava indo Com os passos Muito firmes Assim E daí depois No outro ano A gente já não teve mais Daí desestabilizou As escolas E Santa Maria Inteira O público do carnaval Como tu falaste mesmo É um evento Muito democrático Que eu acho Que a gente Deveria Ter todos os anos Óbvio que agora Com a pandemia A gente tem que ter Os devidos cuidados Mas Santa Maria Acho que precisa Resgatar esse carnaval Porque é daqui É desse povo O povo gosta Santa Maria Santa Maria Vive de carnaval Tem muita gente Que trabalha Para o carnaval Que tira Seu sustento Que sustenta Muita gente também Inclusive o povo Gosta de carnaval Mas o povo anda Meio aquado Até para defender O carnaval Se a gente publica Qualquer matéria A respeito De carnaval No nosso site E chama Para o facebook Os comentários São assim ó Tenebrosos Da vergonha Ler De tu ler Os comentários Até nem sei Se eu convido As pessoas A lerem Porque eu evito De ler Para não Para não passar Vergonha E não passar mal Mas eu acabo lendo Muitas vezes As matérias São da minha coluna Inclusive E a gente vê Assim ó Coisas bizarras Sendo faladas ali E as pessoas Curtem E não tem vergonha De reproduzir É um preconceito Sabe A respeito do carnaval A respeito De várias coisas Enfim Deixemos para outro momento Essa questão Do preconceito Nós poderíamos ter Um programa inteiro Com o Alisson Só do carnaval Já que ele vem Do carnaval Mas eu queria saber Alisson Agora a gente Dando um passo Para a transição Em que momento Tu viu Que tu poderia Fazer Além das fantasias Onde que tu passou Da fantasia Para o vestido Por exemplo Deixa eu só pedir Um minuto de atenção Antes de tu responder Essa questão Da Camila Cunha Vamos ouvir Dois depoimentos Do nosso diagnóstico Que é um quadro Que a gente tem aqui O diagnóstico É o seguinte Não é um médico Que vai chegar aqui E vai te dar um diagnóstico São especialistas Em Alisson Fernandes Que vão falar A respeito Do Alisson Fernandes E a gente tem Dois depoimentos Que conversam Com essa fase carnaval Daí antes da gente avançar A gente vai ouvir Esses dois E tu nos comenta eles Nas sequências Tu reconhece Essas vozes É impossível Falar deste amiguinho A corte infantil Do carnaval Dorense Sem falar No Alisson Nossas histórias Se cruzam Em amor ao carnaval E é essa corte Tão especial O Alisson É um carnavalesco Dorense Desde a barriga Da sua mãe Magda Que fazia parte Da comissão Do carnaval Dorense Assim como Há muita parceria Meus em datas Em datas muito importantes E tempo depois E tempo depois Finalmente eu tive a oportunidade De vestir Uma fantasia De carnaval Indescritível De tão linda Maravilhosa De mais Eu nunca precisei opinar Em nada Eu sabia que o que o Alisson Decidisse fazer Ia ficar muito bom Ia ficar maravilhoso E ele sempre me surpreende Em todas as suas criações Eu digo sempre pra ele Mãos de fada Eu amo demais Ai, quem são as donas Dessas vozes Então, a Clebiana Nós conhecemos Como a Queca Lá no Clube Dores A Clebiana é Responsável Pelo acordo infantil Chamenguinho É uma grande amiga nossa Madrinha dos meus filhos A gente tem essa conexão Muito forte Desde que Eu assumi o Chamenguinho Também junto com elas Responsável pelas fantasias Obrigado, Clebiana A gente é muito amigo mesmo E É muito importante mesmo O Chamenguinho pro clube Tudo que a gente faz No carnaval ali A corte infantil Ela é O nosso Os nossos olhos Assim, né Do clube inteiro Então A gente se dedica muito Pra entregar uma fantasia De qualidade Uma inovação Uma cada ano Também Pra corte infantil E depois A Giovanna Negrini Que foi nossa rainha adulta E infelizmente Nesse ano Que a Giovanna Foi a rainha infantil Foi quando eu estudava Em Porto Alegre Estilismo E foi o único ano Desses meus 16 anos Agora Que eu não fiz Fantasia pro clube Infelizmente Foi no ano Que a Giovanna Foi a rainha infantil E a Bárbara Foi a rainha adulta E elas me cobravam Muito, né Depois Mas a Giovanna Eu consegui Ainda recuperar Essa com ela, né Ali em 2018 Acho que ela foi rainha 2019 Então Eu consegui Quitar com ela Toda nossa dívida Ali Agora sim Pode responder A questão da Camila Cunha Seguindo o baile E adiante Contextualizando Em que momento Alisson Tu passa das plumas Das fantasias Para os vestidos É, então A minha família Como eu falei Tinha malharia, né E daí Se contratava Uma modelista Pra vir a Santa Maria Fazer algumas modelagens E eu tava sempre presente Trabalhava nessa empresa Da minha família E dela disse Olha, Alisson Tem um curso em Porto Alegre De estilismo Acho que tu Vale a pena tu tentar, né E daí Comecei Na minha mãe, né Tipo Olha, mãe Não quero fazer faculdade Eu quero ir pra Porto Alegre Fazer estilismo E daí eu consegui Eu fui pra Porto Alegre Fiz estilismo Em confecção industrial No Senai Que idade tu tinha? Eu tinha 17 anos Quando eu fui pra lá Tu tinha medo, assim De não seguir Uma carreira Uma profissão Tradicional Digamos assim Entre aspas Porque geralmente As famílias, né Querem nos encaminhar Pra diploma Pra que a gente seja Empreendedor Ou que tenha um salário fixo Um emprego fixo Isso na cabeça, né Das pessoas mais antigas Era o que era Uma grande segurança Trabalhar com moda E com arte Com criação Te assustava um pouquinho Ou tu teve apoio E foi sempre, sabe Tipo, impulsionado Assim pela tua família Sem ponderar Assim Sem ter medo Não, a minha família Sempre me apoiou em tudo Assim Nunca foi esse A questão, assim Tinha essa cobrança De mim mesmo Assim Por eu ser Os primos mais velhos Todos já estarem Em universidades Já com As profissões Meio que já Definidas E eu ainda Estava indo Para um curso técnico Em Porto Alegre Então Era algo Bem Não sabia muito Como é que ia ser Esse curso em Porto Alegre O que eu ia trazer dele E foi ótimo Assim Eu Das melhores fases Da minha vida Foi ter ido embora Para Porto Alegre Estudar lá De lá Eu fui trabalhar Em Gramado Trabalhei numa marca Da Serra Gaúcha Fiquei responsável Por criar uma coleção De camisetas De malha Porque a marca Trabalhava só com couros Na época Então a gente precisava Diversificar essa coleção E eu fui para lá Trabalhar com isso Então Eu trabalhei duas vezes Lá na mesma marca Trabalhei uma época Voltei para Santa Maria E depois voltei de novo E daí foi que eu comecei A introduzir bem na moda mesmo Assim Que daí eu Me afastava do carnaval Ali De março Até dezembro E depois Dezembro, fevereiro Era carnaval E em que momento Tu trabalhou Nas confecções E tal Em que momento Tu disse assim Não, agora eu quero fazer Eu quero ter o meu ateliê Desenhar os meus vestidos É, então foi em 2012 Foi quando Eu estava trabalhando Em gramado Eu fazia uma Era uma vida muito corrida Porque eu trabalhava Segunda, terça e quarta Em gramado E vinha para Santa Maria E daí eu já fazia Um vestido pontual Para uma minga Para outra minga Ia na costureira Ia na loja de tecido Com elas Assim E daí surgiu a ideia Junto com o Cássio A gente já tinha começado A namorar naquele ano Ali E daí tipo Meu Vamos Vamos Vou abrir o ateliê Né Então E daí foi Um impulso Assim, sabe Que ano era isso? Isso foi em 2012 Então a gente Eu juntei o dinheiro Da rescisão Assim Do que eu tinha saído Lá de gramado Sentei uma noite Desenhei Dezoito vestidos Assim Daqueles dezoito Eu selecionei doze E Eu desvilei E daí A gente foi Para São Paulo Comprar tecidos E criei uma coleção Assim Aluguei uma sala Muito pequenininha Ali na Venâncio Desculpa Na Bozano E ali o ateliê Começou ali Eu e outra funcionária Que ela trabalha até hoje Comigo Que é a Santa E A gente trabalhava ali Junto Cortando Costurando E a gente fez um desfile Na época Ali no Nosso CV De lançamento Do ateliê Né E daí foi que eu convidei Né Doze mulheres Na época Que Cada uma Desfilou com um look Sim Era um branco Curtinho Que tinha tipo Uma transparência Uma transparência Foi quando surgiu Tool Illusion Né Camila Camila foi nos primeiros E meu vestido de formatura Foi logo aí também Deve ter sido um dos primeiros Do ateliê Que eu lembro Dessa salinha ali Perto da Mercamodas Isso Em cima da Mercamodas Ali Hoje até Uma lembrança no Facebook Eu compartilhei lá Foi da tua festa de formatura E Alisson Me diz uma coisa Quando a gente fala Quais seriam os maiores desafios De fazer moda em Santa Maria Eu não falo nem em vender moda Né E sim Essa tua parte da criação A gente pensando Santa Maria Seria um bom campo Com a quantidade de faculdades Que nós temos Né Quantas formandas Nós temos Agora a gente sabe Que a nossa situação atual É um pouco diferente Mas como que funciona isso De criar moda em Santa Maria É então Durante muitos anos O ateliê A gente ficou responsável Assim Por fazer muita formanda Né Então o nosso produto principal Era formanda E daí com o tempo Eu também fui me especializando Em vestidos de festa E a gente foi agregando noivas Né Dentro do nosso portfólio Né Então Desenvolver a moda Em si Em Santa Maria Eu vejo que ela vem De duas maneiras Né Então Eu trabalho com essa moda Exclusiva Sob medida Né Pra noivas e formandas E eu também tive Esse meu lado Designer de moda Né Depois com a minha graduação Na UFN Trazendo essas coleções Com essas essências Bem de tendências de moda De produto De pesquisa Né Que foi o que a gente Que eu consegui trabalhar Dentro disso Né Então eu fiz duas coleções Assim bem marcantes Que foi essa A Golden Emirates Que foi pra Nova York Que a Carol usou agora Na Netflix E também a minha Coleção de formatura Né Que foi uma coleção Inspirada na tribo Caiapó Onde eu desenvolvi A estampa E o bordado Em cima De uma malha Que eu mesmo Desenvolvi também Então eu acho Que aí a gente Traz um pouco De tendência E um pouco De produto De moda também Alisson E em que momento Da vida Tu te reconhece Como uma pessoa LGBT Isso foi uma questão Pra ti Pra tua família Porque Desde sempre As pessoas associam Quem é estilista Tem um estigma A pessoas LGBT O que não é Verdade E o que Mesma coisa Que associar Cabeleireiro A ser LGBT Da moda Da beleza em geral As pessoas São quem são E elas lutam Pra ser Quem elas são Mas nesse contexto Tu te reconhece Como uma pessoa LGBT Em que momento E a tua família Reage da que forma Tu conta Tu não conta Como é que funcionou Isso contigo Eu me reconheço Como LGBT Lá na adolescência Já né Mas a gente A gente ainda Vivia num cenário Ainda muito Preconceituoso Naquela época Então eu vou Conseguir Me enxergar Um pouco mais Indo pra Porto Alegre Né Então Porto Alegre É quatro horas De Santa Maria Mas tinha Uma divisão Assim tão grande De cada universo De Santa Maria Do interior Pra capital Então lá Eu consigo Me entender Melhor Quem eu sou O que eu queria ser Né Então eu acho Que Porto Alegre Pra mim Assim foi Onde eu Me aceitei Também Em que ano Que tu estava Em Porto Alegre Mesmo? 2007 2008 E daí Quando eu volto Pra Santa Maria Em 2008 No início de 2009 Que eu conto Pra família Né A família Aceita super bem E daí logo Já em 2011 Eu conheço o Cássio E a gente está junto Até hoje E era uma ambição tua Conhecer uma pessoa Como tu conheceu o Cássio E formar uma família Porque novamente Hoje a gente sabe Que é comum Que a gente trate Desses assuntos Como a gente está tratando Agora Mas que nos anos 80, 90 Isso era um tabu Ainda hoje é tabu Porque as pessoas Têm preconceito Apesar de elas Precisarem refletir Policiar a respeito disso Né Mas hoje nós temos ícones Eu lembro que inclusive Ano passado Quando o Paulo Gustavo Faleceu Nós conversamos Com vocês Inclusive Com o Calu Também E com o João Que também são Um casal LGBT E tem filhos Então a gente conversou Com várias pessoas Aqui de Santa Maria Porque morreu um ícone Ali naquela situação E que era Um reflexo Da sociedade Que foi um homem Que casou com outro homem Que teve uma família Da mesma forma tu Mas na época Tu não tinha Muitas referências Provavelmente Nem na mídia Nem no cinema Como é que foi isso Tu tinha essa vontade De já deformar uma família Ou tu achava Que ia ser Um LGBT Que talvez não fosse casar Ia ser sozinho Ia ser excluído Como é que funcionava Isso na tua cabeça Eu acho que Eu sempre busquei alguém Que fosse parceiro meu Assim mesmo Eu nunca Sempre tive essa vontade De reconstituir a família Eu acho que Era a mesma vontade Do Cássio Na época Então por isso Eu acho que deu tão certo Assim que a gente Se uniu lá em 2011 E daí a gente Sempre vinha comentando Ah eu quero ser pai Ah a gente vai ter Nossa família E daí em 2018 A gente Acho que está no momento Então acho que É a vez É agora Daí a gente fez um casamento Muito intimista Assim só pra família Foi muito legal Assim e daí E daí a gente casou No dia 17 de fevereiro E daí no dia 8 de março A gente já entrou Com o pedido De No cadastro Pra adoção Demorou quanto tempo Até vocês? Dois anos Até a gente Encontrar nossos filhos Como é que foi esse processo? É a gente tem uma curiosidade Eu acompanho eles Nas redes sociais Acho tão bonito E isso desperta Uma curiosidade Que a gente vê Toda aquela sintonia Como que vocês se encontraram De fato É então Existem duas maneiras De No caso a gente faz o cadastro Na comarca E tu entra pra essa fila Que tu fica ali Até encaixar o perfil Da criança que tu procura Até a criança que está disponível No lar Só que também existe uma outra Maneira Que é uma adoção ativa Que são crianças Que estão fora Desses padrões Que a maioria das pessoas Procuram E foi ali Que a gente encontrou Nossos filhos O Rian na época Tinha 13 O Eric tinha 10 anos Então eles eram irmãos Então isso já dificultava Muito mais A adoção deles E o Eric também Já por ter 10 anos também Então a gente encontrou Eles nessa lista Da adoção E foi Foi muito rápido Assim sabe Foi A gente encontrou eles Em janeiro Vocês podiam conhecer Várias crianças Ou como é que funciona isso Não É incrível Porque a gente se apaixonou Por eles Pela inicial do nome Como assim É Então tinha lá E De Eric A data de nascimento E R E a data de nascimento Então era isso Que a gente sabia deles E daí a gente foi Atrás Tanto que todas As entrevistas Que a gente teve E conversas Com a comarca Onde a gente Adotou eles A gente não sabia O nome deles ainda Era os dois irmãos Só E as iniciais E foto A gente foi ver deles Uma semana Antes de conhecer eles Então a gente passou Por todo esse processo De entrevista Sabendo que eles eram Os nossos filhos Sem ver a foto deles Sem saber Quem eles eram E daí até que chegou Esse 13 de março Que é uma data Muito importante Para nós Que a gente conheceu As crianças E daí dia 19 de março Dia 20 Começou a pandemia Então a gente já Emendou ali A nossa adaptação Já com a nossa O nosso isolamento Vocês tiveram medo Em algum momento Porque eu estou imaginando Aqui a baita responsabilidade Que é Tu está De coração aberto De alma aberta Para acolher Duas crianças Que vão ser Totalmente dependentes Emocionalmente E financeiramente Afetivamente De dois caras E se isso deu medo Se pensaram Se travou Se não travou Dá um frio na barriga Eu acho que Acho que quando tu Para mim assim Foi quando eu escutei O papai De entrar na sala A gente está na sala Esperando E o Ria entra E diz Esses são meus pais Então acho que ali A responsabilidade Já cai em cima da gente E daí Eu caso A gente sai lá Depois de conhecer eles Assim meio que Pisando em nuvens Mas também Pensando Meu Deus A gente é pai agora Agora não tem como Né Aliás Quanto demora Essa adaptação Do momento que vocês conhecem eles E o momento que eles vão morar com vocês Então a nossa adaptação Ela foi muito atípica Assim Em função da pandemia Né A gente foi para Porto Alegre Para conhecer eles No dia 13 de março Para ser um final de semana Né E nascer Se voltar no domingo E daí Como estava se desenhando Esse cenário pandêmico Assim Ah Elas pediram para a gente Ficar lá uma semana Então a gente ficou 10 dias com eles Dentro do apartamento Lá Se conhecendo Mas sem poder sair Para lugar nenhum Né Então a gente conheceu Dia 13 A gente foi para o Jardim Botânico E depois no outro dia Já não dava mais para ir shopping Para ir nada com eles Né Então foi dentro de um apartamento Mas de certa forma Tu não acha que Que isso tudo Fez com que vocês Ficassem mais intensa Essa relação Já ali de começo Foi Foi Porque foi assim Desde o primeiro dia Que eles posaram lá em casa Já foi fazendo comida Fazendo janta Fazendo bolo Fazendo café Botando eles para dormir Na época O Ria dormia no colo Do Cássio Porque tinha medo De cair da cama Porque dormia num berço No lar Né Então A gente já Engatou a primeira Assim já Como pai mesmo Sabe assim Dentro do apartamento Com a nossa família ali Né E daí era todo O apoio da nossa família Também que isso é muito importante Né Dos nossos pais Meus pais Os pais do Cássio Assim E nossas irmãs Também de estarem presente Né Ligando Chamando Conversando Né Isso é muito importante Também no processo De adoção Assim É a família toda Aceitar e abraçar As crianças Né Agora que a vida Tá voltando Assim Querendo voltar ao normal Com escola Com rotina Vocês sentem E como enfrentam E como enfrentam Preconceito Alguma hostilidade Que vocês venham a sentir Ou não sentem Como é que funciona isso Olha Até o momento A gente não passou Por nenhum momento De preconceito Assim Né Porque Então Então Meu pai Alisson Meu pai Cássio Deu o cara Deu o cara Até ele dizer Não Ok Ele diz Tá Mas tu entendeu Que eu tenho dois pais Só Ele já queria contar É Então Ele O Rian Que é pequeno Ele entende Assim O Eric Muito mais ainda Né Eles são dois queridos Assim Que entendem super A A Nossa família Assim E estão sempre Defendendo Muito reflexo De uma leveza De vocês Né Sim Sim É E Volto a dizer Assim Do apoio da família Também Né Que isso é muito Importante Assim Dos avós Aceitarem Né Porque a gente sabe De adoções Que Que o casal Faça Em a família A consentir Também Se a família Saber Né Então Isso pode Acabar Atrapalhando Um pouco Até A questão Do desenvolvimento Das crianças Né Existe Uma rede De apoio Né Então Essa rede De apoio Dois pais Mas também Ganham Os avós Os tios E tudo Que tiver Na família Gente O papo Tá muito Bom Mas assim Eu esqueci Completamente Do diagnóstico Precisamos Ouvir Mais Depois Vamos Ouvir Mais Dois O Alisson Para mim É um Grande amigo Um Estilista Talentosíssimo Com um coração Gigante Um desenhista De mão cheia Desde que Nos conhecemos Eu tenho aprendido Muito com ele E apesar Da distância A gente sempre Compartilhou Momentos maravilhosos Juntos E eu espero Que em breve A gente possa se ver Para matar Essa saudade Eu só tenho Coisas boas No meu coração A respeito Do Alisson E eu tenho certeza Que a gente ainda Vai viver Muitas coisas lindas Juntos Um beijão Para ti Amor E para toda Tua família Além de talentoso O Alisson É uma pessoa Que se dedica E usa Sua criatividade Para fazer Todos crescerem Quando ele aceitou O desafio De mostrar O seu talento Na maior feira De beleza Da América Latina Já tinha certeza Que seu compromisso E empenho Iriam entregar Os melhores resultados Foram anos De uma parceria Valiosa E só tenho A dizer Obrigado Por sempre contar Com suas ideias Criativas E profissionalismo De quem são essas vozes Então Uma coisa que me orgulho Muito na minha vida É ter bons amigos Né E esses dois São muito amigos Assim A Estela Primeiro Que ela foi a minha orientadora Na época de faculdade Na UFN E depois Se tornou minha amiga Pessoal Assim Foi nossa madrinha De casamento Também Ela mora em Porto Alegre Hoje Ela é professora De moda lá Mas a nossa Conexão Assim É semanal Assim Sempre se comentando E conversando sobre tudo E a segunda pessoa É o Rafa Né Que é um baita amigo Meu também O Rafa Mir Que é cabeleira De Santa Maria Maquiador E foi o Rafa Que me abriu Essa porta gigante Assim Que foi Ter ido pra Build Fair Lá em São Paulo Né Que ele me convidou No primeiro ano Nem sei como agradecer Assim Porque eles são Muito amigos Assim A Estela Foi muito importante Numa fase Da nossa vida E o Rafa Também Assim Na minha vida profissional Ele também É muito importante E Alisson Tu falou bastante Também a respeito Da adoção Ali Da Né De ser consciente Da responsabilidade Quer ser pai Tu é um cara Muito família Pelo que a gente Consegue notar O que a tua família Representa pra ti Os teus pais Por exemplo Ah meus pais Eles são tudo pra mim Dá até pra engasgar Pra falar deles Tá Vou deixar Segura esse engasgo E vamos ouvir Mais dois depoimentos Então A família E sua paixão E sua paixão E sua paixão pelo carnaval Amoroso Amoroso Comigo Comigo Não tem um dia Que a gente Não converse Pelo ates Que ele não diga O quanto ele me ama Falar do meu filho Como profissional É o maior orgulho Que eu tenho Falar do meu filho Como pai Eu sei que ele tá fazendo O melhor Que ele pode Que ele sabe E com certeza Ainda vai aprender E será Um ótimo pai É um amor Incondicional Eles são A minha luz O meu sol Eu Eu não tenho Nada Que eu não diga Que eu não ame O meu filho Eu amo demais Eu amo demais Eu desejo a ele Todo sucesso Eu sei o quanto Ele batalhou Pra ele ter o nome Que ele tem hoje Em Santa Maria E fora de Santa Maria Mas É assim Que a gente Vence É Trabalhando Lutando Pelos objetivos E é isso Que ele E o Cássio Fazem Então Meu filho Você sabe Que Tudo que eu quero Espero pra ti E que Deus Te ilumine Sempre E te dê Muita felicidade Um beijo O Alisson O Alisson É uma pessoa Muito criativa É uma pessoa Bem humorada Alegre Pra cima Gosta de se divertir Gosta de Conhecer novos lugares De buscar novos desafios Acima de tudo Uma Uma pessoa Um profissional Extremamente competente Desde o momento Que eu conheci ele Sempre correndo atrás Dos sonhos Sempre correndo atrás De trabalhar muito Se envolver Seus projetos De Buscar crescimento Pessoal E Com uma alma gigante Então A gente tá sempre Em busca de Fazer o bem E ajudar também Todo mundo que a gente gosta Nossa relação É sempre baseada nisso Assim O quanto A gente consegue crescer E o quanto a gente Também consegue ajudar Né As pessoas que nos rodeiam O quanto a gente consegue Ser suporte Um pro outro E para os outros Né Então É extremamente É Bom Importante Interessante Estar ao lado dele Desde o início da caminhada Desde quando ele Começou Nos primeiros vestidos Vestido de formanda Vestido de noivo É Nas fantasias É Um processo Que acompanha Com muito prazer E muito zelo Por tudo que Ele vem construindo As oportunidades Que ele foi Abrindo Recebendo Né E Poder Crescer na cidade Na região No estado Levar E vestir noivas Fora do país Né Poder Levar Coleção Pra Times Square Em Nova York Foi um processo Muito legal De estilar Durante anos consecutivos Na maior feira de beleza América Latina Tudo isso São conquistas Que cada vez mais Ele vai receber Vamos ouvir mais dois Olha O meu pai Vai aparecer Na TV E ele borda Ele faz vestido Ele gosta de fazer vestido Ele ama E ele gosta E ele borda muito bem E eu amo ele O meu pai Alisson Ele é estilista Desde pequeno Desde os dez anos Ele Ele fazia Fantasia de carnaval Eu acho que é o dom dele E eu amo muito ele Aí Quanto amor Meu Deus Meu Deus Na mãe a gente já tinha Trazado algumas lágrimas agora Foi bem aos pouquinhos Agora a gente derrubou o cara aqui Quero ver se ele vai conseguir falar Ai gente Mexeu com a família Né Meu Deus Nem sei o que falar Eu amo todo mundo Que nem o Cassiano falou Eu sou muito família Sempre foi Eu Eu só não fui embora de Santa Maria Acho que por causa da minha família Desde o início Assim Eu tive muitas oportunidades De ficar em Porto Alegre Na época Ficar em Gramado Assim Mas eu sempre quis vir Pra ficar perto da família Assim Tanto meus pais Como os meus primos Meus tios Na época E agora Junto com a minha família Né Que é Meus filhos Meu marido Então eles são tudo Pra mim Assim Amo a minha sogra Amo o meu sogro Minha cunhada Também Toda a minha família Assim Não tenho quem Deixar de fora Assim Eles são muito importantes Pra mim Ai meu pai Alisson Gosta de bordar Que amor né O bate bola Jogo rápido Pros nossos últimos segundos Olhando pra trás O que que tu mais te orgulha Na tua trajetória De tudo que eu construí Eu acho que até hoje Tem algum arrependimento Nenhum Uma saudade De alguns amigos Uma ambição Nossa Eu quero estudar fora ainda Me profissionalizar ainda mais Assim na Em modelagem Costura Em acabamentos De alta costura Ser pai é É uma realização E contra o preconceito A gente tem que lutar né Uma palavra que te defina Alisson Por Alisson Quem é? Eu sou alegria Eu sou energia Eu tô sempre aí Pra qualquer coisa Pra tudo que aparecer E que importante Tu estar aqui Que importante Tu estar ocupando Teus espaços Que importante Tu tá levando A ser exemplo De família Parabéns mesmo Obrigado 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 pelo convite Tá Inclusive quero agradecer Aqui o Cássio Que foi nosso cúmplice Produziu aí Todos os áudios Muito obrigado Cássio Escondido né Não souber de nada Super discreto Foi bem conforme a gente gosta DNA volta amanhã então Com mais entrevistados Se nos acompanha aí Nas redes sociais E a gente volta amanhã Obrigadão Alisson Obrigadão Camila Até mais Até mais Tchau tchau